E agora o futebol, hoje à tarde tem um duelo imperdível, Real Madrid versus Paris Saint-Germain, eles vão se enfrentar e pra nós aqui da TBC, o clima de Copa já começa hoje com o quadro TBC na Copa. O Cid Ramos já tá aqui do lado pra deixar a gente por dentro do que rola no mundo do futebol e pra falar desse novo quadro, né Cid? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele, boa tarde, muito obrigado. Já já a gente vai falar sobre esse novo projeto que é o TBC na Copa. Vamos começar falando sobre o jogo? Porque é engraçado, né Michele? Antigamente, assim, eu tenho muito tempo que trabalho com futebol, mas antigamente a gente não se envolvia tanto com essas competições internacionais. Depois desse êxodo enorme de jogadores do Brasil, grandes nomes, os maiores jogadores do país, todos jogam fora para o exterior, os campeonatos lá de fora passaram a nos interessar muito, né? Tanto é que hoje eles são transmitidos, um jogo começo de hoje, o mundo inteiro vê. E é realmente, assim, é um jogo que chama muita atenção, porque há expectativa de como é que o PSG vai se comportar jogando em casa, no Parque de Príncipe, contra uma camisa poderosa como a do Real Madrid e sem o seu talismã, sem o seu principal jogador. No primeiro jogo, há 15 dias atrás, o Real Madrid jogou lá em Madrid, no Santiago Bernabeu, e como era de se prever, conseguiu uma vitória. Só que conseguiu uma vitória maior, mais elástica do que se imaginava. Começou perdendo o jogo por 1x0, com um gol do Cavani, e aí o Real Madrid virou o jogo para 3x1. Quer dizer, construiu uma vantagem muito grande. O PSG, para se classificar hoje, ele terá que fazer uma diferença, ou ganhar por 2x0, ou fazer uma diferença de dois gols em cima do Real Madrid. O resultado de 3x1 leva o jogo para a prorrogação e se persiste o empate por pênaltis. Então, assim, a expectativa maior é essa. Como é que o PSG, que foi montado nessa temporada para chegar na final da Liga dos Campeões, vai se comportar sem o seu principal jogador, sem o seu principal nome. Tem condições de reverter? É difícil? Tem. Para quem tem jogadores como Mbappé, como Cavani, Dani Alves, Di Maria, é possível que consiga o resultado. Agora, é muito difícil, porque do outro lado, você vai enfrentar uma camisa poderosíssima, o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, e jogadores como ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Mas é preciso também dizer uma coisa. Nesse momento, nessa temporada, o Real Madrid não faz uma grande... Não tem grandes competições, não. A exceção dessa, que ele é especialista nela, que é a Copa dos Campeões, o Real Madrid vai muito mal no Campeonato Espanhol, e inclusive já foi desclassificada na Copa do Rei, que é uma espécie de Copa do Brasil lá no futebol da Espanha. Então, assim, eu acho que tem chance para o PSG. Estou falando isso porque, com a ida do Neymar para o PSG, muita gente no Brasil torce para o PSG, começou a torcer. Eu conheço muita gente que torce fervorosamente hoje pelo Paris Saint-Germain. Agora, a missão do PSG é muito dura, é muito dura. O Neymar leva com ele os torcedores. Leva, leva. Agora, existe uma coisa que... Que hora vai ser a transmissão desse jogo? É 4h45. O jogo hora de Brasília é 4h45. Agora, para dar um pouco de esperança a esses que torcem muito pelo PSG, mesmo sem o Neymar, essa situação já aconteceu. Não era essa competição, mas tinha o mesmo valor que a Liga dos Campeões tem hoje. Em 93, tinha a Copa da UEFA, que era a UEFA hoje... A Liga UEFA é uma outra competição, mas era tão importante quanto. Em 93, aconteceu a mesma coisa. O Real Madrid ganhou por 3x1 no Santiago Bernabéu. A gente está vendo aí os gols do primeiro jogo que aconteceu. 3x1. Nessa época, o Valdo, o Ricardo Gomes jogavam no Paris Saint-Germain. O Ricardo Rocha jogava no Real Madrid. E aí, o Real ganhou de 3x1 no Santiago Bernabéu. Deu-se a parada como decidida. E aí, sabe o que aconteceu? Foi jogar em Paris. O Paris Saint-Germain ganhou de 4x1 naquela época e tirou o Real Madrid, que já era o Real Madrid poderosíssimo da Copa UEFA. Então, fica essa esperança para quem torce para o time do Neymar. Já aconteceu uma virada nesse mesmo jeito, nesse mesmo nível. Perdeu de 3x1 em Madrid e ganhou de 4x1 em Paris. É um jogo que pode prometer emoções aí. Com certeza. E mais que emoções, Michel, é o que eu costumo dizer. Muita qualidade. Esse é um jogo bom de ver. Quem tiver condições de ir para casa, sentar no sofá e assistir o jogo, ou em qualquer outro lugar, é um jogo bom de ver. Porque é um autêntico, grande jogo de futebol. Tá certo, Cid. Agora, a TBC hoje está dando um pontapé inicial aí já nesse clima de Copa? É. Nessa nova filosofia, a nossa orientação é para que a gente não fique fora de nenhum grande evento. E o grande evento esportivo de 2018 é, sem dúvida alguma, a Copa da Rússia. Então, a gente está preparando uma cobertura bacana, mas não há como fazer uma cobertura bacana sem contar a história da Copa. Então, qual é a proposta que a gente está trazendo a partir de hoje? A gente trouxe para cá, de volta, para a televisão, a Graça Torres, que é uma jornalista consagrada e muito acostumada com Copa do Mundo. E a gente, a partir de hoje... Já fez várias coberturas, né? Isso, grandes coberturas em Copas do Mundo, inclusive. E a Graça, a partir de hoje, vai nos apresentar o TBC na Copa. É um programete que a gente apresenta como um quadro dentro aqui do jornal do JBC e que também será veiculado na programação, na nossa programação. Qual é a proposta? É contar a história de Copa e a gente atualizar também para os momentos atuais. Então, a gente vai apresentar, então, agora o primeiro programa desta proposta, que é TBC na Copa. Nem me fale desses sete alunos de Ramos. Não quero lembrar, Graça. Pois é, a proposta é essa. A Graça vai contar a história da Copa e a gente vai trazer aqui no estúdio as atualidades. E para já atualizar, a partir de hoje, faltam exatamente 100 dias. Falta muito pouco agora. Dois meses e dez dias para o início da Copa. Falta um pouco mais para a estreia do Brasil, porque a Copa começa no dia 25, mas o Brasil só estreia dois dias depois. Então, assim, é essa a proposta. E para atualizar, a gente vai falar, faltando 100 dias, sobre a situação dos estádios na Rússia. Foram prometidas 12 arenas, ou estão sendo construídas 12 arenas para a Copa do Mundo da Rússia, mas apenas seis, faltando 100 dias, estão totalmente prontas. Como aconteceu aqui no Brasil, na Copa de 2014, o governo russo também enfrenta dificuldades. As arenas que estão prontas são a do Spartak de Moscou, o Estádio Olímpico de Sócio, que é onde o Brasil vai ficar concentrado, Kazan, São Petersburgo e Luznik. Nossa, imagens belíssimas. Belíssimas. Esses são os estádios, né, que estão prontos. Maravilhosa. Esse estádio de Luznik é em Moscou, e ele, inclusive, será palco da abertura e do encerramento da Copa do Mundo. E também está pronta a Arena de Rostov, que é onde o Brasil faz a estreia no dia 17 de junho, no dia 17 de junho, o Brasil estreia na Copa do Mundo em Rostov. Faltam seis arenas por terminar. O governo russo e a FIFA estão dizendo que não haverá nenhum problema, que os estádios estarão prontos, inclusive o Brasil vai jogar num desses estádios ainda que não estão prontos, vai fazer um amistoso contra a Rússia. Mas é de se esperar. Como aconteceu aqui no Brasil, é esperar para ver. Mas não tenho dúvida de que todos os estádios estarão prontos três meses, dois meses antes da Copa, agora faltando dois meses e dez dias. Certo. Então, se você curte futebol e quer ficar por dentro de todas as notícias, as novidades desse mundo, agora o Cid Ramos vai estar constantemente aqui para estar te atualizando. E volta amanhã, né, Cid? Volto, com certeza. Tá bom, então. Uma ótima tarde para você. Obrigado, Michelle. Boa tarde para todo mundo.